Vamos conversar ao vivo com o psiquiatra Ciro Mendes, para a gente entender assim, pode-se dizer, por exemplo, que uma pessoa assim já tem um distúrbio anterior ou não, é um simples sair de si. Doutor, bom dia. Será que ele já tinha ali esse histórico? A pessoa já vem apresentando sinais assim? Bom dia, Manuela, tudo bem? Bom, a gente pode inferir que sim, que ele já tinha algumas alterações. Então, assim, por exemplo, a gente poderia considerar como aquele stalker, né? Que a gente escuta muito falar em algumas séries, em alguns filmes, aquele indivíduo que persegue um certo objeto, uma pessoa que se torna um objeto de obsessão dele. Parece muito um caso assim. E provavelmente já existe um processo patológico envolvido nisso. Às vezes ele criou na cabeça dele um relacionamento que não existia e aí é aquela pessoa que acredita na própria mentira, acredita naquilo que cria e na cabeça dele ele tinha um relacionamento com ela. Será que era isso? Existem várias alternativas e várias patologias que podem influenciar nisso. Mas, assim, a primeira coisa é a gente ver se ele é um psicótico ou se não está psicótico, né? Ou seja, se está totalmente alterado o pensamento dele ou se não. No caso, não parece que é o caso, porque ele, inclusive, planejou. Então, me parece muito aquele tipo de stalker em que ele se fixa na vítima, às vezes encontra ela nas redes sociais, vê ela na rua e começa a ser um objeto de obsessão. Começa a ter uma paixão por aquela pessoa, quer ter ela para ele e começa a entrar nesse mundo obsessivo. E uma frustração, ou seja, não ser aceito por ela, não tê-la como objeto dessa obsessão dele, isso torna-se insustentável, às vezes, quando o indivíduo é patológico. É o mesmo que acontece nesse caso, né? Eles não tinham um relacionamento. O que a gente tem de informação de parentes e amigos dela, né? São informações de que ela não correspondia às investidas dele, mas é mais ou menos o mesmo que acontece quando uma pessoa tem um relacionamento e esse relacionamento acaba, né? Mesmo já tendo acabado, o indivíduo se sente ali dono daquela mulher, é isso? Exato, isso que é o problema. Ele se sente dono, se torna um objeto dele, algo que ele tem que ter e que não tê-la, né? Não tê-la não é uma opção para ele. Ou seja, ele tem que conseguir a todo custo. E quando vê que isso é inalcançável, às vezes pode entrar por fatores até de narcisismo, de outros componentes, ele pode tomar atitudes drásticas como o que a gente viu aí, infelizmente. Doutor, a gente sabe que, infelizmente, muitas mulheres passam por relacionamentos abusivos, né? Muitas já conseguiram sair dele, muitas foram vítimas de homens assim, feminicídios. A gente mostra, infelizmente, diariamente no jornalismo do Brasil. Mas como as mulheres perceberem que esse homem tem um comportamento meio psicótico, que aquele ciúme passou do limite? Existe algum sinal ou existem alguns sinais para elas perceberem que aquele relacionamento não dá mais? E talvez até denunciarem logo a polícia, mesmo sem nenhum caso extremo, como uma agressão física, por exemplo? Sim, inclusive, é importante que a mulher se preserve e veja sinais desde o início, de que aquele indivíduo não está realmente amando. O problema é que muitas mulheres olham essa obsessão, às vezes, de um indivíduo achando que isso é amor, né? Sendo que não é, ele enxerga a mulher como objeto dele, algo que vai lhe trazer prazer, algo que vai pertencer a ele. Isso torna o relacionamento algo muito problemático e perigoso, né? Em que a mulher, inclusive, é objetificada e pode se ocorrer agressões, ciúmes patológicos e vários aspectos nesse sentido. É, a gente fica... Eu tô observando as imagens no cantinho aqui do clipe e a gente percebe que ele olha o tempo todo em volta, né, doutor? Ele se preocupa se ele tá sendo visto, se ele não tá sendo visto. Ele chama essa mulher aqui na porta e aponta a arma ali com frieza pra ela. Então, assim, é claro que não cabe ao senhor dizer isso, cabe à polícia, que foi tudo calculado, mas esse fato dele premeditar tudo isso, levar duas armas, já demonstra esse comportamento meio psicótico dele também, né? É, no caso, assim, eu não tenho como afirmar, porque, assim, não conheço todos os detalhes, mas pelo planejamento, por ele ter levado duas armas, por ele ter planejado o momento em que ela estava sozinha lá, a gente pensou ao contrário, que ele não estava psicótico, que ele não estava delirante, certo? Ah, sim, aham. Que ele tinha essas características de frieza, essa obsessividade pela vítima, que ele queria ela a todo custo, mas não que ele estava, de uma certa forma, com a mente, isso, delirante. Fora de si, né? Ele estava, pelo contrário, né? Ele estava ali sabendo tudo que ele estava fazendo, né? Sim, dá a impressão de que foi dessa forma. Exatamente. A gente consegue ver as imagens, a gente fica assustado a cada vez que essa imagem reprisa, né? Porque a gente fica imaginando o desespero dessa jovem, né? Infelizmente, são casos que acontecem diariamente no país, não só no país, no mundo inteiro, né? E aí, doutor, você sabe por que a gente tem a impressão? Parece que a gente mostra o caso, e aí parece que cada vez que a gente mostra um caso assim, mais casos surgem. Talvez o fato de um homem, né, doente, que tem esse pensamento, esse sentimento de posse, ver que o outro cometeu o crime e aí ele acha, ele quer fazer igual, isso estimula, doutor, ou não? É porque os casos têm vindo mais à tona, a rede social tem feito com que isso, né, se torne mais evidente. As câmeras de segurança que a gente tem por toda a cidade conseguem registrar isso. O homem que vê que o outro fez isso, mesmo sabendo que ele foi punido, foi preso, ele se sente mais encorajado de fazer isso? Naquele indivíduo que já é patológico, né, ele já pode olhar para uma cena, né, ou uma notícia dessa e ser estimulado, né, pensar assim, ó, eu também não aceito, eu também não vou deixar que isso aconteça comigo, eu também posso realizar alguma coisa semelhante, né? Pode de uma certa forma, mas não tira o processo patológico que já está acontecendo, né, dentro da mente desse indivíduo já há um tempo. Entendi, e aí a gente vê que, o que a gente sabe é que ele fez várias investidas, né, que ele cortejava essa jovem há muito tempo já, e aí nós vimos na reportagem agora há pouco que uma das pessoas fala, ela era muito gentil, ela sempre foi muito gentil com todo mundo, então talvez ele confundiu isso. O senhor como médico, né, eu tenho uma pessoa aqui perto de mim, que eu percebo que está investindo, que está me cortejando, que está tentando, e eu não quero ser grossa, por exemplo. Mas aquilo está me incomodando, eu tenho que cortar na raiz, né, doutor? Porque senão, na cabeça daquela pessoa está sendo alimentado. Com certeza, inclusive, o ponto, o ponto-chave é justamente o não. Se eu disse não, aquele indivíduo está indo além desse não, não está respeitando esse não, já é um sinal importante, já é um sinal para procurar ajuda, até mesmo com a polícia, talvez, certo? Sim, até na polícia, porque assim, a gente fica sem graça, a gente, eu digo assim, porque no geral a gente sabe que às vezes a mulher está sendo ali, né, cortejada pelo homem, não quer ser grossa, às vezes é um colega de trabalho, alguém do ciclo de amizade, e aí, infelizmente, tem que ser aquele curto e grosso, sabe, para cortar na raiz, porque senão pode chegar a um caso como esse. Exato. Doutor, obrigada, viu, a gente tenta, tenta, tenta entender, mas é tão difícil de imaginar o que que passa na cabeça de uma pessoa assim, né? Obrigada pela participação aqui conosco, boa semana. Eu agradeço, obrigado.